Olá pessoal bem vindo ao canal a receita que vou mostrar hoje é uma lasanha bolonhesa deliciosa rápida e fácil de fazer separa aí os ingredientes e vamos começar E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau Se você gostou da receita de hoje Não se esqueça do like Inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma receita Obrigada por ter assistido até aqui Até a próxima Beijos, tchau